Ó, gente, quem veio me visitar, Paulina Wanderklaque, bem sentada, com sua xícara na mão, que já fez seu bom café. Aí tá aqui me contando todas as fofocas da vila. Madalena já sabe que você é baitola, né? Como é? Madalena já sabe, né? Sabiou. Você disse com a mãe, eu sou baitola, foi? É engraçado, não tá achando do jogo, do... do jogo, né? No seu tempo, Paulo, é só um minuto que eu tenho de stories. Ela tava do lado, você tem que estar chamando o gato. Você disse... Ela já pega no texto, né? Ela fica pra não viver, né, Paulo? Ou não é de boa? É de boa. Eu nunca imaginei que Madalena fosse de boa, sabia que a senhora era baitola. Mas você disse como, mãe, eu sou baitola? Eu comento as coisas, mas eu sou bicha. Você disse bicha? E ela disse o quê? De goiaba? Aba? Foi mesmo. O seu pai já me dizia desde... Então, assim, cada um faz o que quer da vida. Essa pessoa não pode fazer coisa, é rápido. Eita, cara. E eu amava... E eu sabe o que mais amava? A ilusão do seu pai, quando a gente era criança. Ele dizia, você e Paulo vai ser os maiores comedores daqui, né? Eu digo, vai. Quem vai comer a gente? Ele dizia, não vai sobar a piqueta em cima de piqueta. Eu digo, com certeza. A gente vai ajudar. Atirar e botar de volta na calcinha. Eu esqueço, entendeu? Ele chorava, porque ele era danado também, né? Você lembra uma vez... Ele era danado também. É... Você lembra uma vez que você ficou... Que ficava no pé de mangueira da frente e ficava aí o seu Zé conversando. O seu Zé adorava. Uma vez... Aí tinha uma carroça velha que ele tinha e um pé de mangueira. Aí eu disse uma vez, Paulo, venha descobrir os segredos... Sim, sempre eu. Eu disse, Paulo... Porque você achava que o seu pai era um santo. Eu disse, Paulo, venha descobrir os segredos do seu pai agora. Fica atrás da carroça. Aí Paulo ficou atrás da carroça. Aí o Zé estava lá... E você perguntando as coisas a ele. Ia perguntando as coisas a ele. Eu disse bem assim... E fulano, você já comeu? Aí ele... Ele ia ter um caroço de feijão. Ele sempre foi danado. Você acredita? Pai de Paulo. Sempre. A vida toda. A cara que é pra... A cara que é pra velho. É. Mas é uma cara de velho sem vergonha, né? Do que... Quem é esse velho que ficava no quintal, sabe? Pro nada, sabe? Aí o povo fica achando... Eita, tem um bicho no meu quintal. Era o velho. Os velho tarado. Os velho tarado. Sabe esses velho tarado de quintal? Uma vez quem batou ele do velho branco foi mamãe. Mamãe vem brechando pela seca. Diz... Oi! Eles saem derrubando tudo. Olha, tá mijando no meu quintal, né? Isso acordou a rua toda. Isso acordou a rua toda. E feio, viu que é? Viu que imagina isso? E era tantas histórias, tantas coisas. Moleque, ele pegava. Que ele pega. Que ele... E olha o que... Que ela se entregava. E o pior é que não era mentira não, viu? Era tudo verdade. O galã da vila era pai de Paulo. Ah, era aquele saco que ele andava com violão que nem tocava. É, ele andava com violão debaixo de braço. Ele ia tocando uma nota. É, mentiroso. Era tanta história, tanta conversa, tanta história, tanta conversa. Ele tocava um óculos escuro. Isso. E quando... E tinha o barzinho do Aberione, né? Do Aberione, né? Do Aberione, do Aberione. Como é o nome do filho dele? Do Aberon. Do Aberon. O Aberiogues. Meu nome é tipo a ver, do Aberiogues. Tá lá, eu tô no bar do Aberiogues. E eu fiquei passado, sabe com o quê? Que a Branca ganhou um carro, um carro, a Branca. Bicha de sorte. Eu tinha dado um carro de 150 mil reais. A mãe dela, depois ela ganhou um carro de 70 mil. E foi a primeira pega-chave. A primeira pega-chave. A primeira. Deus me livre. E é que você deve. O que é que fizeram com o Nier, hein, Paulo? Queria tanto saber. Ih, eu sei. Eu sei, não. Ah, paguei dois reais e foi pra ela. Por isso que a bichinha queria tanto carro, né? Ela não queria se desfazer. Ela disse, eu não já lhe dei um carro. Ela disse, ah, mas eu só vou atrás, impreensada. Não, não, eu sei o que vai andar no templado. Ela disse, não foi? Ah, o primeiro dia da casa da Barra, querido, vai ser babado, viu? O povo não faz nem ideia. Mas já soltou uma cifrada, né? Ah. Primeiro dia que vai aparecer o... Exatamente. Abre as inversões, tá aí. Mas a casa toda vai ficar chocada, viu, Paulo? Ah. A casa toda vai ficar chocada. O Paulo e o povo estão comentando que eu estou muito bonito. Oi? O povo está comentando. O povo está comentando que você está falando. O povo está comentando, né? Dizendo o que, hein? Ah, você é mais tabaco do livro, tá? É porque você não consegue engordar impressão. Já percebeu? Sim, mas o Pedro consegue. O Pedro. Eu engordo por ele. Mesmo quando você não treinava, comendo de tudo, você não conseguia engordar. Aí dizem o que? O povo, ah, porque ele está muito gostoso. Ah, está mais bonito, está mais bonito. Sim. Está mais cara de animais. A gente será certo que é um coroa tão lindo que está falando. Não, mano, eu vou ficar coroa agora. Uma coisa que eu detesto é que o povo fica achando que eu sou um coroa porque eu tenho muita insensibilidade. Tenho 30 antinhos, estou na flor da idade. Vai ficar, pô. Sim, daqui a 30 anos. Ainda tem uma... Vai faltar muito mesmo. Oxe. Eu vou parar de andar com o velho. Meu problema é que eu ando com muito velho. Ontem que cheguei na casa da Rick do Abrão, eu disse, eita, quando eu olhei uma por lá, a primeira que veio falar comigo tinha 60 anos. Eu tenho o meu Halloween. Eu digo, ih, está fantasiada já, minha princesa. Não, botei só uma base. Aí eles dizem, mas o que, hein? Oi? Eles dizem, mas estão falando porque eu nunca mais fui lá para mandar de lá? Todo mundo com saudades, não? Pelo menos de lá, todo mundo com saudades, não, amor. Quem? Lá da vila. Mas eu assim, só vai, que eles só pegam na saudade, espremer, assim, espremer. Ah, vai de bocado, querido. Estou sem nenhuma espinha. Já foi, novo ciclo. Não me dava um valor quando eu estava lá de graça, pois agora vão ter que gritar, chorar e vir aqui me pedir para voltar. Mesmo assim não voltarei, que eu não estaria com o tempo. Vai, Pedro. Não demora, né, Pedro, para fazer esse bigode? Não. A pior coisa que eu fiz foi fazer esse bigode, que eu tenho que estar... Três de três dias. Três de três dias refazendo essa porra. Pois está muito facinho aqui. E às vezes ele fica, deixa troncho, Pedro. Você vai querer, então? Vou olhar no vídeo e sai já, tá mais pra cá. O meu Deus deixa ele bem reto. Pé de lua. Quando der eclipse, ele torta tudo. Fica assim, é. Fica uma onda. Meu cara vai me pedir uma foto, não me graças a Deus. Toda vez que ele vem, ele vai pedir uma foto. É, e hoje? Vai ter? Quer ver, então? Comeu coxinha, né? Cheiro de óleo da... Frango a leito. Olha. Estica a mesma vez. Pra fazer o bigode, ele puxa meu nariz pra cima. É, porque ele fica aqui bem pertinho, ele tem que ir. Pode pegar, mulher. O que você quiser aí, vai. Foi o maior recorde da história da marca. Passados. E teve uma famosa... Teve uma famosa que não quis fazer comigo, né? Disse que tem um chamado pra fazer uma colab comigo. Aí ela, não, eu quero fazer com outra pessoa. Foi um dos maiores fracassos. Pra coleção. Será que ele tá... Achei pouco pra ela. Pra ser humilde. Aí, em duas semanas... Vum! Vum! Sim, Paulo, falei mais. Ele disse, é o quê? Ah, não, porque agora que ele tá gostoso. O pessoal disse isso, comentou isso. Como é? Ah, agora que ele tá gostoso e não sei o quê. Ah, ele não quer mais... Não quer mais... Foi mesmo. Ó, ela tá dando um pofada, gente. E as pessoas nem entendem que você gosta de ser inacessível. Você gosta de fazer essa... Essa linha inacessível. Gente, mais acessível que eu, só falta de ônibus. Não, Paulo, você não é acessível, não. Eu não sou acessível? Pedro, eu não sou acessível, não? Não, não, não. Então, eu sou uma farsa? Passado. O povo comenta que eu não sou acessível. Mas você não é acessível assim. Porque isso... Mas isso é... Como é que posso dizer? Eu acho que uma estratégia sua, você sempre usou. Mas também, o povo é muito, né? Ladrado também, né? Agora que você tá mais... Será que você tá mais acessível assim? Pede pra tirar uma foto que eu almoçava naquela pessoa. Passado. Eu me acho tão acessível. Daquela vez que você... Quiseram pagar uma processadora de vídeo pra você, de um milhão e você não foi. Porque você não acredita, eu tô tão... Deixa pra lá. Deixa que bicha fofoqueira. Eu fiquei... Eu fiquei passado. Me achei com um milhão de reais. Querido, sou... Eu não sei... Você sabe que eu não sou obcecado por dinheiro, né? Não, e aquele festival de cinema lá com o meu nome? Qual? Já esqueci agora. Cannes. Festival de Cannes. Festival de... Festival de Cannes. A pessoa é convidada pra ir como convidada. Simplesmente... Não, mas sem desmerecer. Eu não fui porque eu gosto de estar em casa. Pra mim, a minha maior prioridade... Que é incrível. Continua sendo grande. Se eu não for, eu não sei nem sentir falta. É, mas numa próxima eu irei. Também tinha acabado de chegar da Itália, pô. Eu não sei de quem ela fala. Porque eu não sei nem como eu voltei a falar com ela. Porque eu tava de mal dela. Porque eu paguei uma viagem pra ela ir pra Itália comigo. Ela teve uma crise de alguma coisa. Não foi. Uma crise de ansiedade. Você vê, a bicha pobre em vida toda. Eu só ia ir pra Itália. Na hora de ir pra Itália, teve crise de ansiedade. Na beira de passar fome, não teve crise de ansiedade. Pra ir pra viajar de primeira classe, teve crise de ansiedade. Diga. Não foi um caralho? Eu não escolhi a ambeira, não. Normal, não. O rinando acabou, Pedro. Uxiu. É que ele tanto corta ele, assim, de cópia. Ela tá só, meu irmão. Eita, eu odeio quando ele passa o negócio de pente na minha cara, aí. Ainda não ficou bonito, aí. Ficou triste, feio. Olha, tá troncha aqui, pô. Pode cair. Tá vendo? Desconcentrou. Ó. Deixei ela. Eu não sei como é que ela tá dando o texto. Cadê, Paulo? Vem ver aqui, você tá troncha, esse bigode. Pedro fez, vem ver. Sorria. Ó. Vem, Paulo. Sorri. Tá, não. No vídeo, né? Sorri. Ó, pra ir. Ele aumenta, né? Sorri. Ó. Não, esse bigode. Ó, já vai na terceira xícara de café, aí. Toda vez que eu tô com o Paulo, eu me sinto 30 anos mais velho. Não. Não. Assim que eu chegar aqui, eu quero quando você falou que eu fiz. Vamos lá chegar de café de café. Foi, foi eu que disse que foi. Foi você, deixa. Aí tá o zum, zum, zum. É, Paulo. Ai, porque ele ficou gostoso, não quer saber mais da gente. É, é um saco. Vou fazer o quê? Prioritado isso. Ah, sim, porque tá, velho. Delícia. Eu vejo. A minha não muda, ele se manda assim. Também só porque você é delícia. Aí eu fiquei na minha. Ah, porque você tá gostoso, blá, 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 blá. Não, gente, não é assim, não. Ai, qualquer pessoa. Quando tá tirando, pô, a mulher diz assim, de você eu levaria até um tigo. Olha. Foi, você acredita? Aí o outro botou lá, tira em mim, gostoso. Porra, pra mim, fica um assédio sem fim. Eu não sei quem demora mais. Eu pego o Ed, dependendo. Eu não sei, não. O Ed teve um dia desse que eu cochilei. Dormiu? É. Tá acreditando? Aqui eu ia meter um freestyle na minha cabeça. Ela disse que é um freestyle, menino. Uma prancha de skate com um homem em cima. Diga se eu posso uma coisa dessa. Diga, não, me faça socialzinho, tá ótimo. Eu tomei banho, viu? Antes de mim. Show de bola. Bau, você não vai acreditar. O que foi? Você não vai acreditar. O que foi? Do nada. Você não vai acreditar. Cláudia Leite não conseguiu ir, né? Porque ela mora nos Estados Unidos. Ah, eu não quero o que você fala. E aí não ia dar pra chegar no horário do evento que a gente queria. E essa homenagem ao carnaval da Casa da Barra vai continuar. Eu ia manter suspense até lá. Eu amo massa. É, vai ser uma homenagem ao carnaval. Eu ia manter suspense até lá. Mas aí... Você não consegue. Não consigo, não. Só algumas coisas que eu consigo. Um cara muito foda, que você é muito fã, e eu também. Ave Maria da Bahia. Da Bahia. Mas mora fora do Brasil há muitos anos. Mas o Brasil ama muito. Ele e ela. Aquele que diz que vai levar ela. Ela dança e ele canta. Quem é? Ela dança e ele canta. Vai estar com a gente. Pode chutar? Não, ele mesmo vai dizer. Carlinhos Maia, Luquinha Guimarães. Pô, amigos queridos. Estou passando aqui diretamente de Vê, Colorado. Comemorando o aniversário de casamento com a esposa. Porque eu recebi um convite. E dia 30 de novembro estaremos aí sim. Daquele jeito. Vamos levar o nosso bloco. Estou chegando, hein? Também. Vamos levar o nosso bloco para a Casa da Barra. E vai ser lindo, cara. Eu quero agradecer. É uma grande honra poder estar aí juntinho com vocês, tá bom? Agora veja. Palco no trio. Vai junto com a gente. Carlinhos, Luquinha. Do Carnaval de Salvador. Para o nosso bloco daquele jeito. Olha a música aí, ó. Pimenta Malagueta. Pronto. Leve esse. Eita. Esse aqui foi um dos que mais saiu. Amarelo. Eita, tá bom. E aí para a sua namorada. Esse aqui é para você. Pronto. Toma. Show de bola. Cara, eu não tinha dado muito valor a esse óculos não aqui, ó. Olha como ele é lindo. Que ele é lindo. Diga. Botei agora no rosto. Rico, né? Mas toda essa coleção ficou muito rica, pô. Ó. Esse douradinho aqui, ó. De Carrinhos Maia. Rapaz. E aí Amém.